Fala pessoal, tudo bem? Daí o Tambasco falando, mais um Daily Cast. Fico muito feliz por cada oportunidade dessa de estar com vocês. Estamos aqui sempre com aquele barulho de avião e barulho de natureza. Isso vai acabar, não vou dizer que vai acabar porque eu gosto muito de natureza, vez ou outra a gente vai fazer isso, mas nós estamos estruturando o nosso espaço onde vou poder atender a galera da mentoria, de coaching e também fazer esse material diário para vocês, além das nossas lives e muito mais. Hoje eu gostaria de falar sobre foco e antes de falar eu queria até usar um exemplo, acabei de pensar nisso. Como guitarrista eu tenho minha pedaleira, então são vários pedais que a gente coloca e geralmente a gente utiliza uma fonte e essa fonte tem uma amperagem. Ela pode ser 9 volts ou 12 volts, 18 volts, mas ela tem uma carga de amperagem e a quantidade de pedais que você coloca naquela fonte, quando ultrapassa essa amperagem da fonte, algum pedal vai deixar de funcionar ou vai ter um mau funcionamento. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente estabelece um monte de tarefa para o nosso dia e não tem problema nenhum com isso, mas a gente quer fazer todas ao mesmo tempo e a gente fica ali no computador, por exemplo, mudando de janela e fazendo um pouquinho de cada e pega o livro do lado e lê, sei lá, duas páginas e aí volta para o computador e vai resolver problemas de WhatsApp. Problemas de WhatsApp sempre vamos ter, conversa, problema, dor, prazer, o WhatsApp está aí, é um universo de coisas para você fazer o dia inteiro. Se você deixar, ele te aprisiona e acaba com o teu dia. Um pastor amigo meu encontrou uma estratégia, ele liga o WhatsApp dele meio dia e assim ele encontrou uma maneira de focar em outras coisas e como o trabalho dele, muito do trabalho dele ele resolve pelo WhatsApp, acaba tendo que dar atenção, mas ele faz isso do meio dia até não sei que hora da noite e ele desliga de novo. Então, ele encontrou essa forma. Muito bem, quando a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente não termina fazendo nada. E eu estou querendo falar de foco porque a gente tem a nossa vida, a gente tem o nosso sonho e a gente não vai morrer com o mesmo sonho, sem que ele esteja realizado. A gente não nasceu pra isso, sabe? Quando nós tentamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o que acontece? A nossa energia, ela é dividida entre as tarefas, por isso que eu falei da fonte. E o nosso tempo, que é limitado, assim como a nossa energia, ele não consegue comportar inúmeras tarefas, principalmente quando você tenta fazê-las ao mesmo tempo. O segredo, a gente vai falar daqui a pouco. Mas, imagina uma lupa, né? Uma outra analogia que eu quero fazer aqui. Uma lupa onde você está ali, eu sempre falo dessa lupa porque eu aprendi a falar dela com o Paulo Vieira. Tá aí o exemplo da fonte, que eu trouxe um pouco mais pro nosso contexto. Isso nasceu agora. Mas, pensa na lupa. Um sol ardente e você querendo queimar um gravetinho ali com a lupa. Só que você se distrai, olha pro lado, olha pra outro, ou pra grama, pra piscina, pra árvore, pro vento, pro passarinho que passa. E essa lupa vai mudando o seu foco e você não vai conseguir queimar aquele graveto nunca. É assim que funciona na nossa vida, sabe? Durante a minha vida, eu fui tirado do meu foco algumas vezes. Mas, eu não culpo ninguém. Eu trago a responsabilidade pra mim. Vou até me aproximar aqui, que tem um helicóptero passando na região. Mas, vamos lá. Bem na hora da minha live. Tem um treinamento de pilotos aqui por perto. Daqui a pouco ele passa. Mas, vem cá. Durante a minha vida, eu sempre tive vontade de ter uma carreira solo. Sempre tive esse desejo de ter CDs gravados. Tanto que hoje tenho quatro CDs e tudo mais. Mas, o engraçado é que no lugar onde eu estava, vocês sabem que eu sou da igreja, sou ou não fui, da igreja Renascer em Cristo por 25 anos. E tive agora um período recente, tô tocando com eles, alguns meses. E durante esse tempo, não esse tempo agora, mas atrás, eu lembro de um dia que eu pedi pra o apóstolo Estevão, que era o diretor, o dono da gravadora e tal, pra eu gravar um CD solo. E ele permitiu que eu fizesse esse CD. Mas, toda hora que eu ia dar um gás nesse CD, que eu ia dar uma atenção, tinha uma proposta que aparecia e tirava o meu foco. Lembro até um dia que eu tava na gravadora e o diretor da gravadora, eu fui lá reclamar, falei, poxa, você não dá atenção pro meu CD, eu preciso de atenção, não sei o que, reclamando, né? A gente só sabe reclamar. E aí esse diretor falou pra mim assim, eu tenho outros planos pra você, nós vamos voltar o Katz Barnea com tudo. E realmente foi muito legal, porque a gente fez o Katz Barnea acústico na época, mas acontece que eu deixei de lado o meu sonho. Ali na frente eu estava na MK, e eu tava lá, com planos, gravando meu CD, meu segundo CD, e aí vem o pessoal da oficina me chamando pra ser um staff da banda, né? Prestar o serviço pra eles como guitarrista e tal. E ali eu me permiti de novo, eu falei, não, que massa, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, porque a oficina é o certo, né? Tão certo que três anos depois eu saí da banda. Então, não tenho essa certeza, né? Eu tinha ali a oportunidade de fazer aquilo que era o desejo do meu coração, dentro de uma grande gravadora no Rio de Janeiro, e eu troquei, porque eu deixei que uma oportunidade, entre aspas, digo de novo, foi muito bom o tempo que a gente esteve junto, falei do meu trabalho, cantei bastante por aí, abri muitos shows da oficina G3 com músicas deste CD, inclusive, viajei o Brasil inteiro, mas o meu trabalho não foi pra frente. Por quê? Porque o meu foco estava dividido entre o oficina e entre a minha carreira solo. E lá atrás, entre o Cates Barnea e entre a minha carreira solo. E durante a minha vida toda, entre o Renaissance Praise e entre a minha carreira solo. Então, eu acho que eu posso falar desse assunto com você com muita autoridade, porque eu realmente fui muito desfocado em algumas fases da minha vida e eu acabei colhendo frutos ruins disso, né? Algumas oportunidades, isso eu quero deixar bem claro pra você, são como âncoras que vão te prender, como se você fosse um navio, pensa que você fosse um navio que está num curso ali, e com vento ou com motor, não importa, você desce a âncora e ele prende nas rochas, na profundeza lá e o navio fica preso. Então, algumas oportunidades, o navio, o navio é o teu propósito, que está te levando, né? Pra realizar o seu sonho. E a âncora são essas oportunidades que aparecem às vezes, e pelo senso de urgência, pelo senso de necessidade, às vezes você agarra essa certa oportunidade e acaba dividindo o foco que você precisa ter. O foco é o combustível pra você colocar lenha nesse navio aí e não pode descer âncoras. É isso que eu quero dizer pra você. Oportunidade é ruim? Claro que não. Estou falando de casos específicos, ok? Qual é a solução? A solução pra você focar, pra ter mais foco, é ter certeza do que quer. Quando você sabe exatamente o que você quer, você não fica trocando de projeto. Quando você sabe o seu propósito, você vai lutar por ele, porque você sabe que o sucesso é realizar o propósito. Você pode ficar milionário fazendo outra coisa, mas vai acabar frustrado porque não realizou o teu sonho e não cumpriu o seu chamado e o seu propósito. Outra coisa que eu posso falar pra você, pra te ajudar, é tirar os olhos do passado e do futuro. Porque o passado muitas vezes vai nos frustrar. E as crenças do passado vão fazer com que a gente pense, muitas vezes, que o nosso caminho não é aquele. Então a gente vai mudar de foco, porque aquela situação que aconteceu, de repente alguém te desmotiva, fala que vai ser difícil, aí você já se remete ao passado e você realmente dá razão àquilo e troca de projeto, deixa de fazer suas coisas. E o futuro? Porque o futuro traz ansiedade. Quando você está com um olho no futuro, você só pensa naquilo que pode acontecer, que pode acontecer. e geralmente quando você pensa no que pode acontecer, você pensa no que pode acontecer de errado e traz aquela dor pro presente. Então você não consegue focar, porque a dor do futuro ou o trauma do passado vão embaçar a tua visão. E você não vai conseguir focalizar o teu projeto, o teu propósito. Então, coloque a sua concentração no agora, porque é agora que vale pra você. O coaching trabalha muito com o agora, com o hoje. É de hoje pro futuro. É assim que funciona. Eu não tenho problemas em mexer no passado, tanto que as abordagens e técnicas que a gente utiliza de programação neurolinguística, nas nossas abordagens, inclusive pra você melhorar no seu agora, se tratam o passado. Pra que você seja uma pessoa resolvida com suas crenças, com seus medos, e de hoje pra frente você não tenha mais barreiras pra avançar. Mas a dica que eu te dou aqui é justamente essa. Concentre-se no agora, ok? Outra coisa, analisar o que precisa ser deixado pra outra hora. Tem duas coisas que você precisa fazer. Algumas das atividades que você coloca pra você não precisam ser feitas, pelo menos não hoje. Então você deixa aquilo, tira da lista. E algumas podem ser feitas depois. Então você precisa analisar friamente, já que você sabe o que você quer, sabe que esse propósito, esse projeto, é o que você quer. Seja música, seja arte, seja os negócios, enfim. Não que música não seja negócio. Eu tenho um curso que fala sobre isso, que é o Mizuki Business Coaching, pra alavancar a carreira do artista cristão, ou do artista, enfim. Então não tem problema com isso. Mas você precisa realmente colocar o foco no agora, tirar de cena aquilo que vai tirar teu foco, ou seja, outras atividades, coisas como redes sociais, televisão, e muito mais coisas. E fazer. Concentre-se agora em realizar. Você para tudo, você desliga telefone, você vai pra um canto só teu, e você faz o que precisa ser feito. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com isso. Espero realmente que este vídeo tenha sido relevante pra você. Nós estamos trabalhando cada vez mais focados. E tudo isso que eu falei sobre foco com você, vale pra mim. E nós estamos nessa fase, implementando realmente esse projeto de mentoria pra artistas, cristãos, bandas, ministérios, e focados realmente nessa agenda de eventos. Inclusive, fica aqui o meu convite. Me leve pra estar com você na sua cidade, na sua comunidade. A gente pode fazer muitas coisas juntos pra agregar valor pro teu ministério, pra tua banda, pra tua igreja. Tá bom? Deus abençoe. E até o próximo Daily Cast. Tchau, tchau.